E aí galera, beleza? JTN aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Bom galera, dessa vez eu tô trazendo aqui um tipo de série nova aqui no canal, que é a série que eu vou mostrar comandos aí pra vocês no Minecraft, tá? Usando comandbox e tal, que vai ficar bem legal, vou começar a trazer várias aí, tá? E hoje eu vou trazer aqui o comando pra gente colocar carro no Minecraft, mano, sem nenhum mods, tá? Lembrando que é pra versão 1.8, tá? Beleza galera? Não testei na 1.7, mas se vocês quiserem podem testar aí, se conseguirem na 1.7, vocês comentem aí pra mim saber se funcionou ou não. Beleza galera? Bom, basicamente vocês vão precisar de um comando que eu vou deixar na descrição do vídeo e de um comando block, tá? Aqui pra vocês pegarem o comando block, também vou deixar o comando na descrição do vídeo que é barra give arroba minecraft, é dois pontos com um comando block, tá? Beleza? Bom, deu um enter, pegou o comando block, colocou no chão aqui, beleza? E vocês vão pegar o que? O botão, tá galera? Vamos pegar aqui um botãozinho, um botão. Tchau, tá? Eu vou começar a trazer vários vídeos assim, tá? E vocês vão colar o comando aqui, tá? Nessa parte e vão dar um cocuído. Bom, vai dar uma travada no seu minecraft, isso é normal, tá galera? E vocês vão colar aqui esse botão e vão dar apertar, tá? Beleza? E vai começar a fazer isso aqui, ó. Caraca, e formou já aqui a estrutura do comando block, tá? Vamos esperar terminar. Vai dar umas lagadas, galera, aqui perto, porque o bagulho é insano, tá ligado? E aqui, galera, tem o criador e tal, da parada, tá? Beleza aqui, ó. Tá? E a gente vai clicar aqui, ó. Jet Items, pra pegar os itens que a gente fazer, tá? Eu vou sair de perto pra não ficar lagando tanto, tá? Beleza? E aqui vocês vão colocar o que? Vocês vão colocar essa argila, tá? Aqui, depois essa obsidia e esse suporte de armadura, tá? E vai formar isso aqui. Lembra, vai ser pra 1.8 mesmo, porque não tem suporte de armadura, não, por certo, tá? E vai vir esse ovo aqui, com o nome Car, tá? Vocês vão colocar aqui e tá aqui o nosso carrinho, beleza? Vocês apertam aqui dentro, tá? Pra tentar entrar. Bom, galera, pra vocês entrarem aqui, eu pensei que tem que clicar ali, mas não precisa não, tá? Só basta você fazer o que? Se chegar bem perto aqui, ó, em cima. Vocês tentarem clicar nessa parte aqui, com o botão direito do mouse, tá? É meio difícil pra entrar, mas é legal, tá? Pronto, eu entrei aqui. E pra você controlar ele, você vai colocando pro mouse pra cá, vai indicar a direção, beleza? Vou sair de perto aqui. E pra você dar início, o carro se dá pra clicar aqui, aperto T, aí, e dá um Start aqui, e vai começar a andar, tá? Aí, em seguida, aqui vocês podem acelerar, ó, aqui a velocidade máxima, beleza? Aqui a velocidade mínima, aqui a normal e máxima, tá, beleza? E aqui vocês vão guiando, ó, tá? Fica meio empolgado, só não sei porquê, mas beleza, tá? Galera, mas ele fica saindo umas partículas lá atrás e tal, uma parada bem bonita, eu aqui do carrinho e tal, e tal, e tal, e tal. E galera, se você vir aqui e apertar aqui nesse segundo mundo, ele vai voar, mano, no carro, você diga, mãe. Aí fica mudando a parada partícula, tá? O carro é vermelho, porque tá longe do tipo de coisa lá e tal, 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 e tal. Tá vendo que tem umas partículas aí, então, é bem legal, galera. Agora, cada dia a gente vê que, é, apertando o shift e você sai do carro, cada dia você vê que o Minecraft tá evoluindo mais ainda, tá? Então, é legal ver isso no Minecraft, beleza? Então, quando tiver a start aqui, andando, você aperta o stop, ele para, tá? E aqui apertando off, ele vai parar de voar, tá, beleza? Mas, bom, galera, esse foi o vídeo, tá? Se vocês gostaram, deixe seu like, se inscreve no canal se não for desistido, o comando vai estar na descrição do vídeo, todos os comandos usados aqui, beleza? Então, se vocês gostaram, deixe seu like, se vocês querem mais comandos como esse, comenta aí, tá, beleza? E é isso, galera, valeu, falou e fui!